A Magna que tem embaçada essa ideia Eu vou pegar a Viene Ai droga cara É, acho que não gostei dessa Magna não Ah, também não gostei não, pensei que era melhor Morre Morre diabo Nossa, que atacar? Usa isso Um eu matei, pelo menos um esse cabelo Voltei do cabelo pra pegar um cara Abera novo Um tiro aqui e uma roupa não matou Faz isso na verdade, na real mesmo Sim, e então? Olha, o cara veio, me matou na faixa de frente e o pauzinho pegou, velho Peguei um vida mais Aí Saiu Não rita, velho, não rita Cadê o cara? Caramba Tá, velho, tá chato pra caralho, tá estragando o BF Bom, sai, sai dessa arma, vai Puts, o cara me matou com a Magna Também tá parido do lado dele Ih, já acabou Ah, o BF milagre chegou, amor A última Será que vocês acham que ficou parado no lugar só, né, no mapa? Mano, tá meio imundo, né Ah, o BF milagre chegou O que é isso? 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 Fala nisso. Tô mais no lixo do caralho. Tô mais no lixo do caralho.